A arte tomou conta das ruas de Santiago, no Chile, com dois espetáculos na luz do dia. As apresentações de uma companhia francesa deram início à 18ª edição do Festival Internacional de Teatro Santiago a Mil, que conta com obras de 22 países, entre eles o Brasil. Na categoria Teatro de Rua, vai ser apresentado o espetáculo brasileiro Tio, a Saga de um Herói Torto, do Grupo Galpão de Belo Horizonte. Na inauguração do evento, o ministro da Cultura, Luciano Kruskowski, disse que a chave do sucesso do festival através dos anos é permitir o acesso a um custo razoável a teatro de qualidade. O evento vai até o próximo dia 30 de janeiro.